Vamos ao pulo, aos pulos lá por fora, a nossa casa. Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida, a nossa casa pulou praticamente fora do páreo e Estrela Mariana também pulou com atraso. Equitada na fé e legítima defesa, legítima defesa fazendo questão, livrou um copa, junto a Serquintena em segundo, a Equitada na fé, em terceiro, lá por fora, Zaza Glory, na quarta colocação, a tua Estrela Mariana, entram pela variante, legítima defesa tem a ponta com dois e três, em segundo, a tua Zaza Glory, Estrela Mariana, em terceiro, Equitada na fé, em quarto, em quinto, Fuego e Suenos, na sexta colocação, por dentro, Indian Rock, último, nossa casa, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, legítima defesa tem boa folga, dois e três, aqui por fora, Zaza Glory, em segundo, Equitada na fé, mais próxima, quarta, em terceiro, Estrela Mariana, em quarta, em frente às especiais, lá por dentro, legítima defesa, com dois copas de vantagem, Zaza Glory, em segundo, Equitada na fé, vai se aproximando em terceiro, na ponta, legítima defesa, com dois, três, quatro, aqui por fora, avança a Equitada na fé, sobre a Zaza Glory, na luta pela segunda, firme e fácil, legítima defesa, a luta pela segunda, cruza uma faixa final, legítima defesa, depois, Equitada na fé, Zaza Glory, Fuego e Suenos, as demais, vamos aguardar o placar.